Qualquer coisa. Pra mim é até difícil fazer uma capa de disco, porque eu não gosto de fotografar, eu tenho pavor. E eu fico até de mau humor quando eu vou fotografar. Quer dizer, se eu pudesse fazer uma capa de disco toda branca, toda azul, ou só o nome, seria ótimo. Mas não é o caso. Eu acho que o disco, ele tem que contar uma história, e que essa história, e que a capa esteja dentro também da história, a foto esteja dentro da história. A capa surgiu em um momento de inspiração muito bonito. E as músicas, elas estão de acordo, porque o nome do disco foi escolhido depois, a capa do disco foi escolhida antes dele ser gravado. É verdade.